Opa! E bom rapaziada, o que temos aqui? Essa equipe é relativamente atípica, digamos assim Eu quis trazer um personagem, digamos assim, que cru As duas vezes, né? Então eu quis trazer só o Goku da primeira vez E só o Vegeta dessa vez aqui Então basicamente, o equipamento dele, né? Eu quero que a gente tenha personagens da saga do Frieza E a equipe ideal aqui que eu achei Foi justamente o Namek e o Goku Ultra Só que como eu falei pra vocês que eu queria trazer um vídeo com eles dois juntos Primeiro eu vou trazer o vídeo só do Vegeta Basicamente ele não tá recebendo o Z-Hability aqui Tipo, se eu não me engano ele tá recebendo o Z-Hability do Ramon e só Então digamos que ele tá cru aqui Ele basicamente tá só pelo equipamento E os outros personagens tem uma sinergia entre si, mais ou menos Mas não é aquela equipe maravilhosa De longe essa equipe aqui tá competitiva, tá bom? Amanhã eu vou trazer a equipe mais competitiva No outro PVP aí, demorou? Mas enfim, mano, no mais é isso Sem mais relação, bora pros PVPs Uma coisa super interessante É que eu amo usar esse Frieza aqui, velho É muito da hora usar esse Frieza na moral, rapaziada Nossa, eu fui primeiro, louco, faz isso não Vai tancar legal, vai Mas eu fui primeiro Acabou o combo? Acho que não Não É, vamos ver se ele é desesperado Sim Ah, Romana Será que dá um hit kill? Veremos Combar esses dois Frieza é muito satisfatório Olha o dano Ele vai mandar aqui Blast Será que vem de... Acho que ele vai vir de Teco É, mais ou menos Ótimo Ah, mano, a gente só vai aumentar a velocidade E puxar a carta com o Vegeta Hip Não, na verdade Trocou pro Vegeta, né? Olha o perigo, moleque A gente sabe do dano do Fizz em Saedins Então, né Tranquilo, hein, tranquilinho Vai trocar pros Amazo Aí é triste Ótimo Vamos mandar Blast Vai que eu acerto Não sei Vamos ver se hoje eu tô com sorte A gente veio pela primeira partida Não Eu acho que leve, hein Mas talvez tanque também Pouco dano, graças a Deus GG Acho que não Ah, não Não é não, Jota Eu quero pegar ele com o Vegeta Ah, matei O Tizinho O bom é que o equipamento do Vegeta O perfeito bonito O bom é que o equipamento do Vegeta, mano Ele dá tanto Blast quanto Strike Attack Então o Vegeta fica muito mais forte Mesmo nessa equipe que não tá aqueles absurdos, sabe? Então, essa equipe aqui é basicamente só pra testar Com todos os personagens ali de Freeza Force Porque ele basicamente não tá recebendo, né Z-Ability Então, com o Z-Ability ele vai ficar um absurdo Temos um God aqui Perfeito Saber que ele ia trocar Vamos aumentar a velocidade e puxar a carta Apesar de eu achar que não vai adiantar de muita coisa Porque a gente tá com Blast Deu bom Como eu tava dizendo Na última partida Ele basicamente tá sem Z-Ability, mano Então, pô Tá dando dano até Muito bom, cara Por tá sem Z-Ability Carta infinita, meu querido Não Sabia Vamos usar o Vegeta Acho que não vale a pena É, eu deveria ter usado a Uchi, eu acho Não, assim não foi Perfect Vanish Ah, ele dá Perfect Vanish É uma coisa linda Tem que ver que ele tem RR Onde vai fazer a Uchi Jesus Acho que eu vou ter que saque ficar o Vegeta Se ele fizer a Uchi, beleza Tá Mano É a Perfect Vanish Que não contou pra mim Foi triste, velho Minha moral Tristeza Um pouquinho de dano Graças a Deus Diretor Jato Especial Move Garantir Vamos fazer a Uchi também Sai pipocando o Hit-Kill Ih Ah, deu certo Olha o dano, cara É tipo, lógico Tem a assistência, digamos assim De todos esses buffs que ele ganha também Mas novamente, mano Tá sem Z-Ability E tipo, tá causando um dano razoável O equipamento, sei lá Um dos equipamentos que eu vi Que faz mais estrago, tá ligado Faz mais diferença Powerful Opponent Porque isso sempre acontece Beleza Acho que ele vai colocar o Broly, mano Certo Vamos colocar o Frieza Achei que daria pra puxar a tua carta Ai Perfect Vanish Graças a Deus Essa Frieza dá muito dano É incrível Beleza É a hora de Ramon brilhar É só isso que eu digo Porém, nem vou colocar ele aqui agora Ah, na verdade, vou sim Não vai pegar todos os buffs que ele consegue pegar Não Mas vai ajudar Olha o dovinho, mano Aqui não tá baixo não, hein Tentar juntar o RR Deu certo Ele vai vir de Teco Deu bom Velocidade de puxar a carta Conseguimos Levar o único problema Pro Vedita Eu vou aumentar a velocidade De puxar a carta rápido Pra eu continuar combando Pra eu conseguir continuar combando No caso É, acho que não vai dar não O Blast dele tá bem alto, mano Não só o Blast, né Mas O Blast tá diferenciado, moleque O Blast tá diferenciado Será que eu uso a ult? Não, acho que não vale a pena Realmente não valeu a pena Valeria, no caso Aí é foda Acho que eu queria usar o cover Foi fake cover Mas Eu não tinha troca Você foi baitado No seu próprio bait Bicho é um bagaço Você quer ver? Só que eu consigo fazer com ele Vamos ver se mata, né Mata sim É muito forte Esse amor dele GG Meu amigo Eu esqueci que não tinha Blast Arma Estraguei o vídeo Estraguei Estraguei Não Não quero Pô, o vídeo é do cara Já vai matar o cara Não vou deixar Não é possível No último acerto, tá ligado? Não, agora eu quero finalizar com o Vegeta Não vai dar Quer dizer, dá até dar Tá ligado, mas Ih, tem como sim Olha lá Tudo esquivou Beleza, rapaziada Como eu disse pra vocês, mano O que eu tava mais comentando, né Ele tá sem Z-Ability E conseguiu dar uns danos legais A gente conseguiu finalizar Alguns personagens aí na Ult Conseguiu finalizar também No Special Move Então, cara O Special Move dele E a Ult Que são, digamos que Os potenciais maiores aí Que ele tem de causar dano O Special Move Eu acho que principalmente Até mais do que a Ult O Special Move dele é muito bom Sensiability, mano Tá aprovado O equipamento até que fez Uma boa diferença No Blast Eu senti mais diferença no Blast Então a gente teve esse apoio Digamos assim, né Como eu disse Tanto da Ult Quanto do Special Move E lógico Esse buffzinho aí No Blast No Strike Cara, ficou forte Teste aí Me diz aí se você já testou Ou não esse equipamento Lembrando, rapaziada Você que não sabe Formar esse equipamento Tá na aba de Especial Demorou Vou até mostrar aqui Pra vocês no finalzinho do vídeo E novamente Aguardem o vídeo de amanhã Eu vou trazer o Vegeta E o Goku Nessa equipezinha aqui Cadê a equipe de Saiyajins Nessa equipezinha aqui, mano Então eu vou usar o Goku O... Na verdade eu não vou usar Exatamente essa equipe Eu vou fazer uma equipe Totalmente de Saga Do Freeze ali E vou tentar usar O Namek, o Goku E o Vegeta Demorou? Vegeta não É, na verdade é isso mesmo O Namek, o Goku e o Vegeta E bom, pra quem quer Formar o equipamento Rapaziada, lembrando Tá aqui, ó Evento E Especial São os dois últimos eventos Demorou? Aqui os dois últimos eventos E aqui a gente tem Os dois itens respectivamente Certo? Tanto aqui Quanto no outro estágio Aqui do Vegeta, mano E é basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, mano Não se esquece de deixar Aquele like Compartilhar o vídeo Se inscrever E tamo junto Eu vou ficando por aqui E até a próxima